Então é o programa da sexta-feira. E conseguir resolver esse próprio tempo e doar o tempo dele um pouquinho para a gente nesse começo de manhã da sexta-feira que nós vamos fazer um vídeo aqui. E essa boa conversa, a gente começa a contar os caras e a ver reciprocidade dos grandes nomes que estruturam a cultura do Rio Grande do Sul, que tangem a música do povo gaúcho em tempos modernos, contemporâneos. A gente começa a conversar com o Gilmar e a gente vê que a conversa virou risada, entendeu? O Gilmar tem infinitos causos para contar, o Nilton também. E eu estou dizendo que agora nós vamos contar essa turma para fazer um livro. Pode estar no país quando for lançado, mas tem que fazer um livro. Que prazer te receber, a gente falar de moenda, falar de música, tradicionalismo. Porque não deixa de ser um tradicionalismo, né? Os festivais de música que lançaram a MPB do Campo nos anos 80, anos 90, que estão aí até hoje. Que coisa boa, né? É verdade. Música popular, verdadeiramente popular do Rio Grande do Sul. Nilton, fala tudo que for possível. Nos conte sobre a moenda, sobre a caminhada e sobre tudo. Cláudio, quero primeiro agradecer o convite por poder estar aqui. Você está falando um pouco dessa paixão que são os festivais de música, né? E poder falar sobre a moenda. Eu, este ano, estou com a missão de ser presidente, de estar presidente desse grande festival, que está indo para a sua 35ª edição. A primeira lá em 1987. E aqui já saudar o nosso fundador, praticamente o primeiro presidente, um dos fundadores, que é o Antônio Carlos Marcial Monteiro, o Bilocão, que está com a gente de novo esse ano. Porque eu acho que, pra gente que está podendo tocar esse projeto adiante, a gente precisa ver quem é que começou lá atrás. A gente precisa da ajuda de quem deu esse pontapé inicial. E a gente poder trazer essa experiência e poder, depois de dois anos de pandemia, poder trazer de novo ao público, de uma forma presencial, um festival de música, que hoje é praticamente um dos únicos espaços de música autoral e com grande repercussão que a gente tem no Brasil, é um grande prazer. E a moenda é uma paixão, não apenas minha, mas eu acredito que de vários patrulhenses, ou de várias pessoas, vários músicos, em público em geral, que acompanham esse festival tradicionalmente em agosto, eu disse que é o cachorro louco e da moenda também. E da moenda também. Aliás, tu fala do primeiro, de quem começa a moenda, eu não o conheço, que é o Bilocão. Tudo a ver, porque os caras que começaram esses festivais de música eram mentidos como loucões, não é? Não mentidos assim. Porque era um negócio, na verdade, cada lugar que se cada região realizava um festival, dava para se dizer que era uma última história. Com certeza. O Brasil do Brasil do Brasil do Sul esgotava os terrenos do Parque do Arrozão. Lá na Califórnia da Canção, os caras reservavam, a cidade de Lourdes reservavam os terrenos antes. O de Santa Maria, lá na Granja do Minuano, era a mesma coisa. A Tertúlia. A Tertúlia. Os caras brigarem por um terreno. Então, eu tive que isso, é incrível. Isso está voltando. Eu tive recentemente no Carijo, da Canção de Palmeiras das Missões, e lá ainda é um dos poucos festivais do Rio Grande do Sul que tem uma estrutura na volta do festival. Na volta do festival. Tanto que lá, praticamente, a cidade para na semana, porque é quase um acampamento farroupilha, mas em volta do festival. Em volta do festival. Então, o tanto que quem chega em Palmeiras das Missões, na cidade, o Parque do Carijo, já é na entrada da cidade. Então, ainda lá, é um desses resquícios onde a comunidade abraça o festival. E a gente sabe que muitos festivais, infelizmente, acabaram deixando de acontecer ou perderam a sua audiência, não digo importância, porque todo festival é importante, mas porque, talvez, ao longo dos anos, várias organizações deixaram de abraçar junto com a comunidade. Deixou de ter continuidade. Sim, também. É continuidade. Tu comentou sobre a nossa MPB-Galdeira, que a gente chamava de MPG, a música popular gaúcha. Que, tanto que, se a gente for lembrar desse momento dos anos 80, onde houve esse movimento da MPG, levando a música do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para fora do Rio Grande do Sul, através do Patinete, produtor musical. Ayrton dos Erges. Ayrton dos Erges. Então, a gente pode ter, hoje, um desses eventos, que é a Moenda, porque, normalmente, a maioria dos festivais do Rio Grande do Sul, eles têm uma conotação de música gaúcha, de música regional. E a Moenda é um desses poucos festivais que têm uma abrangência nacional. A partir da oitada, da nona edição, a Moenda deixou de ser Moenda da Canção Nativa para se tornar apenas Moenda da Canção, por receber músicos de outros estados. E aí, alguns podem dizer assim, ah, mas caracterizou o festival, porque era um festival de música nativista. Eu digo, não, enriqueceu a cultura do festival. Porque, assim como a gente tem o Zé Cláudio Machado cantando músicas da Moenda Milonga, abaixo do Mal Tempo, é da sétima Moenda. Que, aliás, sofreu. Sofreu, não. Foi interpretado da mesma forma que o Cleiton e o Clédio do Rio de Janeiro deu para ti. Porque os caras dizem que aquilo é uma língua estrangeira. Praticamente, aí no centro do país. Deu para ti, vai, 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 vai. Eu vou para Porto e está trilegal. Os caras escreveram no Jornal do Brasil. Ué, mas isso é uma música de outro mundo? Isso não é um idioma, por exemplo, não? Era português, sim. E logo abaixo do Mal Tempo. É, uma música incrível do Mauro Moraes, interpretada pelo Zé Cláudio Machado na Sétima Moenda, mas que, mesmo com ela, e a gente tem reggae, a gente tem sambas, a gente tem, enfim, diversas músicas abertas na moenda, na história da moenda, mas elas falam a mesma língua. Porque o festival da moenda, a gente fala, não é questão do festival de música galdéria, música aberta, música, enfim, é um festival de música boa. A gente quer todas as tribos ali. Não fica passando um filme na tua cabeça, vendo essas pessoas, o Zé Cláudio e tantos outros que passaram por lá, assim, estou olhando para o palco, dá uma rir, uma nostalgia boa, né? Se olha só, parece que eu estou ouvindo ele. Você sabe que um dia eu passei em frente o prédio da antiga Rádio Liberdade de Porto Alegre, que foi a única, vejam, a única emissora que tocou a música e a cultura do Rio Grande no Brasil. A única. O resto é mentira. E eu fiz aquela rádio, estive lá e fui responsável por ela ter saído do Rio Grande do Sul. De colpão, o Jaime e o D'Artarói. Se estiver me ouvindo, eu não vou matar, tem pavor do Jaime. E nós fizemos aquilo. Com outros colegas, naturalmente, nos ajudando muito. Mas, tu ouve aqueles fantasmas bons do passado, né? A moenda faz esses resgates quando resiste ao tempo e os ataques e os percalços e está aí assim como é que... E sabe também, Cláudio, que a gente... Nós estamos fazendo um trabalho esse ano do resgate do acervo. A moenda sempre teve muito cuidado durante seus shows de abertura, durante várias edições, sempre resgatando músicas antigas. Tanto que nos discos das edições da moenda, enquanto discos físicos, né? Que hoje é uma mídia praticamente que a gente não existe mais, né? Tanto que esse ano vai ser a primeira edição que não terá nem CD nem DVD. Porque a gente entende que a gente precisa evoluir... EP. É. Então a gente... De estar presente nas redes sociais. Mas nos anos que houveram discos, CDs e DVDs, sempre, todo ano, tinha as faixas bônus. A partir das edições com CD. A sétima moenda, que é a moenda do Milonga Baixo Mal Tempo, foi o primeiro CD de festival do Rio Grande do Sul. E nesse CD, eles já entenderam que precisavam resgatar as músicas que eram em vinil. A moenda teve seis edições em vinil. E aí nessas edições posteriores à sétima, sempre tinha a faixa bônus com as edições em vinil. Então, esse resgate das músicas... Hoje tu chega em Santo Antônio, tu chega num bar pra tocar e tu puxa a vencedora da primeira, da segunda edição, o pessoal canta. que sempre teve esse cuidado de ter esse resgate. E pra poder a gente acompanhar essa evolução e até também ter um atrativo pras novas gerações poder estarem presentes nessa nossa paixão que a gente divide, que são os festivais, a moenda, a partir desse ano, vai disponibilizar agora, em breve, ainda dentro do mês de junho, todo o acervo da moenda, desde a primeira edição, totalmente digitalizado no Spotify e todas as edições em DVD no YouTube. É um trabalho que está sendo feito pela Mari Teixeira de fazer esse resgate. E o próprio site da Moenda Repaginado, ele tem todas as letras de todas as edições, imagens, fichas técnicas, enfim, a gente quer preservar essa história e poder dividir essa história com o público. E a gente vê vários festivais grandes, mas que daqui a pouco não possuem esse acervo. O acervo fica pulvorizado, cada um tem um pedacinho, a gente acha o cara, só tem registro em áudio. Dá pra, quem ganhou a tal edição, então fica um pouco perdido. E hoje nós temos orgulho de dizer que a Moenda tem todo esse acervo disponibilizado ao público. Tanto que esse ano, depois de 35 anos, pela primeira vez, vai ter a primeira moendinha, que é a competição pra crianças. São crianças de 8 a 17 anos cantando apenas músicas do acervo da Moenda. Então, pela primeira vez a gente poder proporcionar uma edição infantil da Moenda, a gente quer com que a nova geração tenha essa experiência, essa paixão dos festivais, porque a gente acredita que os festivais de música talvez tenham cansado do formato antigo. E a gente precisa dar um passo adiante. O formato antigo ficou lá, o formato antigo tu imagina, o formato antigo, eu lembro da importância que tem alguns nomes, tipo, eu era menino lá em Cachoeira do Sul, chegava o Antônio Augusto Fagundes e a estrutura da televisão com ele, na época da Rede Brasil Sul, chegava tudo aquilo, caminhão pra levantar sinal pra satélite, transmitia o galpão crioulo ao vivo da vigília do canto gaúcho domingo de manhã. E era coisa, juntava 5 mil, 10 mil pessoas. trancava a porta do ginásio pra não entrar mais ninguém. E aquela cidade de Elona repercutindo o sinal lá na rua que estava sendo feito lá dentro. E daqui a pouco, claro que as tecnologias mudaram, claro que as pessoas mudaram, o Antônio Augusto não está mais entre nós e tal, mas está aí o Neto e esse pessoal todo que participaram e bum, e nós era menino, né? Agora mudou. Agora é a internet, são os EPs. Como é que tem sido assim? A moeda já andou, já é transmitida já algumas pela internet, né? Sim, tem algumas edições, inclusive a última edição da moeda que foi em 2020, durante a pandemia, foi a única edição fora de agosto, que foi no formato de live, de forma presencial aos músicos e... Sem público. Sem público, né? uma maneira que a comissão anterior do presidente Luciano Peixoto buscou de não deixar o festival, né? A gente viu que vários festivais foram adiados, várias edições acabaram não acontecendo, mas a moeda houve, foi um dos pouquíssimos festivais de 2020 nesse formato de live e ano passado por questões pandêmicas também acabou acontecendo apenas uma live de celebração sem amostra competitiva. Mas não parou. Mas nunca parou. A moeda nunca parou nesses 35 anos. Porque essa paixão do festival, da cultura própria medida de poder manter essa chama viva e esse ano praticamente um chamamento que eu recebi, eu que já tenho experiência de 24 anos de festivais nativistas com músico profissional. Então, eu senti a necessidade de poder fazer a minha contribuição para seguir adiante. E claro, com uma visão de outros festivais não só do Rio Grande do Sul, mas também participando de festivais no Brasil afora. E dentro desse molde dos festivais e trazendo para a moeda, uma das novidades que nós temos esse ano é que as músicas que estão sendo escritas elas só não poderão ter o ISRC. que seria o CPF da música, o cadastro com a música registrada que já gera direitos autorais. Tirando isso, todas as músicas poderão ser escritas, inclusive músicas que participaram e que premiaram em festivais. O grande problema, um dos problemas para nós da mídia do direito autoral é o seguinte, que tu vai, antigamente tu transmitia e a ECA mandava a conta para o velho. Nada mais natural que mandia a conta que o músico tem que receber. Essa é a parte controversa. Agora, na internet, não, eles silenciam. Sim. e aí eu acho uma baita sacanagem porque eu acho que nem os músicos gostam disso. Com certeza, tanto que e os próprios festivais, a maioria dos festivais, estimamente, não geram esse IRC daquele fonograma. E aí, se não é o próprio artista que está fazendo a sua repercussão, ou tu tem um ou outro entusiasta que faz uma coletânea ou que coloca, uma pessoa que faz esse importante papel também é o Ronaldo, a Oficina da Música, que tem o canal dele, que coloca os festivais. Quase não há registro disso. Então, nessa contrapartida, e hoje, nós nos festivais temos um problema, nós estamos encarando regulamentos que estão defasados 30 anos, exigindo o ineditismo de uma época que tinha. O Galpão criou transmitindo ao vivo, Rádio Gaúcho transmitindo ao vivo, Guaíba. Então, hoje, os festivais, eles acabam sufocando suas próprias músicas. Porque daí, a música é premiada ali, ela não pode rodar em outro lugar. E aí, se não é o artista fazer esse papel, a maioria dos festivais acaba, tem essa dificuldade de rodar a música. Então, achamos um regalo, né? Exatamente. Então, tentando melhorar isso e tentando também mudar o formato do festival, tornando uma coisa mais interessante, principalmente para o músico, né? Mas acima de tudo, de oferecer ao artista que escute uma música que daqui a pouco que ganhou uma tertúlio, que ganhou um canto de luz lá de Juiz, que daqui a pouco não gerou esse R.C., ou que não está rodando, a gente dá mais uma oportunidade para a música boa. porque hoje, porque hoje até as grandes emissoras, se elas vão ter que pagar para tocar uma canção do festival, pode ser um grande sucesso, muitas são grandes sucessos e na sua maioria são muito boas, mas o cara está com mais uma conta para pagar. Então, é o seguinte, o formato internet arrumou a solução. É, então, e nesse aspecto a Moenda está se organizando porque esse ano, a partir desse ano, as músicas finalistas, a própria Moenda, como produtora fonográfica, vai estar gerando esse R.C. dos músicos. Ou seja, não vai ter silenciamento. Não vai ter o silenciamento e a gente está trabalhando forte para, inclusive, o pós-festival, da gente divulgar nossas redes, nosso Spotify, e aliás, quem quiser acompanhar nós, acesse lá o site www.moendadacancal.com.br vai ter lá o nosso acesso a nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, e com certeza a pessoa vai ter uma chance de escutar uma música boa, diferente, uma música que a gente entende que todas as músicas escolhidas ao longo do ano têm um conteúdo, têm uma equipe de jurados, sempre foi especializada para poder escolher a música. Então, às vezes, a pessoa está com o ouvido saturado e nós, como Moenda, vamos tentar dar esse passo, esse primeiro passo de tornar de novo as músicas populares, de dar espaço mais às músicas dos festivais. Lembro que a gente ia ver, eu pedi para ir ver o equipamento que gravava o disco da Vigília. Eu trabalhava com um amigo que tinha um som em Cachoeira do Sul lá, e falava, vamos lá ver o que esses caras trazem, o que eles trazem. e era uma parafernália que, eu acho que da extinta, não sei se não existe, a gravadora, a CIT, era uma parafernália que ia lá, aquilo eram muitos equipamentos, né? Poxa, o cara não ganhou um momento para montar o estúdio na escola João Neves da Fontura e gravou o disco da Vigília enquanto ele estava acontecendo. Sim, o pessoal se apresentava no outro dia, no domingo, realmente que era finalista, durante o dia, o pessoal gravava o disco, aproveitando que já estava lá. E vendei fazer o troço ao vivo lá no ginásio, Exatamente. coisas daquele tempo, né? E nesse aspecto, nesse inteirinho A Moenda, os últimos DVDs, praticamente da vigésima, bom, na verdade, os DVDs da Moenda desde a primeira, décima, sétima Moenda, os DVDs sempre foram a versão ao vivo. Ao vivo. Chama atenção ao vivo. Claro, e até porque tem aquela emoção, um dos discos da Moenda que mais rodou e que mais fez sucesso, a vigésima edição da Moenda, por exemplo, ela foi a versão, foi a edição onde teve as 19 vencedoras anteriores e mais 10 músicas escolhidas pelo público que não ganharam o festival. Entre as músicas que não ganharam o festival, Milão Gabacho Mal Tempo, com uma versão ao vivo do Zé Claudio Machado, hoje a versão ao vivo acho que mais rodada, cult, que ele já estava com a saúde debilitada, mas a emoção foi tão grande naquele ginásio com a presença do público que essa versão ela é um sucesso. Isso é coisa maluca, porque não ganha a canção, é difícil tu imagina as próximas, mas o Zé Claudio com essa música não ganha aquele festival? Não, talvez naquele dia e naquela hora não conseguiram tirar dele tudo que dava. Exatamente, o festival é isso, é o momento, se a gente for pegar outra música, Batendo Água, Batendo Água Sucesso do Luiz Marenco, essa música é a 12ª faixa do disco da coxilha nativista daquele ano que ela participou. Encheu o saco tocando o rádio Minha Nossa, a gente não aguentava mais mas ela não ganhou nada no festival, porque imagina, ela teve um... E levantou o Marenco, fez o nome dele. Mas é justamente, precisou o artista pegar a música e fazer o seu papel, e é isso que a moeda, como o festival, vai tentar, pegar as suas músicas e alavancar, o próprio festival já dá esse auxílio ao músico, a gente precisa auxiliar o músico. quanta coisa bonita tem em todos os festivais que aconteceram no Rio Grande do Sul, impressionante. E quantas músicas estão lá perdidas em discos que ninguém escuta e que daqui a pouco as músicas ganharam renda que estão perdidas e é isso que a moeda vai tentar fazer, vai tentar resgatar essas músicas que estão perdidas em discos que não geraram SRC, como foi um formato parecido da Califórnia, porque muitas músicas da Califórnia que o pessoal dizia que essa música é da Califórnia e não, era de outros festivais, mas a Califórnia tinha uma linha não inédita. E aí, ia na Califórnia, só que a Califórnia fazia a fama da música. A fama da música. A Califórnia essa que está parada, né? Ano passado ela voltou, né? Ela voltou, voltou com uma nova proposta, enfim, mas ainda longe de ser aquela grande Califórnia, mas muito também... Transmitida nacionalmente por rede de televisão. Exatamente. Mas muito também justamente por isso, pela falta de apoio da mídia, talvez por uma organização maior, uma projeção maior disso, uma preocupação, um carinho maior para o festival. Milton, quando tu fala apoio da mídia, a gente viveu, a nossa geração viveu dois momentos desses festivais, né? Sim. O momento feliz deles, com eles grandes festivais de música, acontecendo com milhares de pessoas, a Califórnia, era uma coisa absurda, vocês com a moenda em público, lá a Vigília, que estão assistindo, está parada, agora teve essa notícia que parece que o de São Lourenço, o Reponte também está parado. O Reponte está parado, há um projeto de voltar esse ano, no mais final do ano, já está parado, já fazem quatro, cinco anos quase. É um absurdo, né? É muito triste poder ver isso. O de Arambaré também, Era um bom também ter gente de Arambaré também. Tinha o de Tapes também, o momento. Como é que é? O Lago Verde Azul. É, então, tem vários festivais que infelizmente diminuíram, alguns estão tentando voltar, e nessa batalha a gente pode citar praticamente festivais fundamentais do Rio Grande do Sul, Amoenda, Carijo da Canção, Coxilha Nativista, O Canto de Luz de Juiz, que é um festival relativamente novo, com dez edições, mas se a gente, agora, num festival tradicional, mas que é esse da Catarina, que é a Sapecada de Lages, então, tu tem assim poucos festivais que tenha fundamento. Claro, outros festivais pararam, estão retornando na batalha, mas hoje fundamentados são poucos, contínuos e que fazem movimentar a cena da maneira como deveria. Como deveria. Nada contra, já se encaminhando para o finalzinho, infelizmente, mas nada contra os grandes festivais de música, por exemplo, o que não é nem festival, é um grande show, tem aí grandes shows, uns que pararam também, que era aquele Hollywood Rock, depois vem o Lula Palusa, agora o Rock in Rio, essas coisas continuam, e quando a gente fala da grande mídia, não é que os caras são malvados, são bandidos, não é isso, é estruturas no entorno desses festivais daqui, não é? começaram a se distanciar da estrutura de organização das mídias, e aí começam os festivais, ah não, mas não precisa, nós ficamos aqui só com a rádio local, nós ficamos aqui só com o jornal local, e esse festival aqui é nosso, aí está o grande engano, o festival é feito aqui, mas os caras precisam ver ele lá, o público precisa ver ele além das fronteiras, e nisso, vocês estão se preocupando com isso na moeda, isso é legal. Muito, porque uma das coisas que a gente se preocupa e a gente quer investir muito esse ano, e está já fazendo, com uma nova logo a marca, uma nova identidade visual, está mais presente nas redes, e a moeda, por ser um festival nacional, então, vem muita inscrição, vem muita música de Rio, São Paulo, Minas Gerais, fomentar para vir os veículos desses lugares também, exatamente, e a própria transmissão que o festival vai fazer para o Brasil todo, para o mundo todo, isso é muito bom, e então, de poder mostrar, opa, aqui ainda a gente está batalhando, e no momento que a gente consegue mobilizar a própria comunidade, e isso a gente consegue botar para fora, com certeza nós vamos ter sucesso nesse evento, que Deus quiser, dias 12, 13, 14 de agosto, lá em Santo Antônio Patrulha, no Ginásio Esportes Caetano, que a gente vai estar e podendo, poder receber os amigos, fica o convite para vocês também, para a gente poder estar lá, mostrando para o mundo que existe música, existe cultura, muito forte ainda dentro dos nossos festivais. As inscrições, estamos lembrando ali, para a gente se entusiasmo, as inscrições encerram agora, domingo, dia 12, o pessoal, elas abriram dia 23 de maio, estão encerrando agora dia 12 de junho, o pessoal, ah, mas esse tempo curto, na verdade, esse tempo curto se deve ao fato de que a triagem vai ser, as inscrições terminam dia 12, triagem é 25, até o final do mês a gente quer divulgar as classificadas, porque a gente quer trabalhar muito junto às redes sociais, junto aos veículos de comunicação, as músicas classificadas, a gente quer divulgar as músicas antes do festival, para o pessoal chegar no festival cantando a música, torcendo pela sua música, então, essa divulgação, esse cuidado, a gente já quer trabalhar desde já de uma maneira diferente, a gente não quer deixar as surpresas para o dia do festival, não, a gente já quer divulgar as músicas para o pessoal, ah, que música bacana, para assistir a música ao vivo vai lá dia 12, 13, 14 de agosto. Quantas classificam? classificam oito músicas da moendinha, quatro da moendinha das crianças, isso, então vai ser quatro da fase menino, quatro da fase juvenil, seis músicas da décima primeira moenda instrumental, que é também hoje o único, um dos pouquíssimos certifícios do Rio Grande do Sul com música instrumental, que a gente tem uma história de música instrumental no Rio Grande do Sul maravilhosa, a gente tem o Guetinho, que vai fazer o show de encerramento, aliás, na primeira noite, no dia 12 de agosto. O Guetinho que deu um susto no mundo quando aparece com aquela gaita, aquela alpargata, as bombachas, a camisa despojada, uma gaita desse tamanho tocando aquela barbaridade. Pois é, e a música instrumental do Rio Grande do Sul que é respeitadíssima na Europa através do Guetinho, através de músicos incríveis, vai estar lá presente também na moenda. No dia 13, acontecem a 35ª moenda canção com 14 músicas, com letra e música, e dessas músicas vão se classificar 10 com letra e música e duas instrumentais para a grande final no dia 14 de agosto. Muito bem, então. Newton, fica já o convite para voltar aqui, nós vamos estar lá com certeza, né? Com certeza. Espero, espero que vocês estejam lá porque a gente precisa muito desse apoio, a gente acredita que essa união, essa imantar uma rede na outra, vai poder fazer a gente de novo tornar forte os festivais, se cada um fazer a sua parte, a gente tendo essas parcerias, a cultura e a música sempre vão estar no topo da nossa vida. Lá estaremos na moenda da canção, então você que nos assiste aí já fique, né, esperando que nós vamos te contar e te mostrar a moenda. Este é o Newton, que é o presidente desta edição e a pessoa responsável por materializar mais esta edição da moenda da canção. Nós aqui do Tendência queremos dizer que lá estaremos, nós temos aqui o Etelwein e o Sonora Viagem que justamente viaja neste mundo da MPG. Exatamente. Então, é isto, apaixonado como só ele pelos festivais, está aqui na casa e faz aqui um belíssimo trabalho com o Sonora Viagem. Vou aproveitar aqui quando está sentadinho que eu vou ler que meus patrocinadores são bravos. Vamos aqui, vamos desvirar aqui, né. Ah, o Telecom no mês dos namorados 400 mega por R$ 109,90 por mês. O amor está on com 400 mega, já pensou? Dá para amar sem trancar. Esse ali dá para amar uns quantos dias a viu. Quantos dias a viu. A Profimac assistência técnica na rua Doutor Flores em Porto Alegre 231 primeiro andar no centro. está indo para a moenda a tua máquina está ficando daquele jeito tem uma manchinha, né. Depois os caras vão botar na internet o teu retrato lá da moenda da criança olha ali tinha um fantasma aí vai ser aquilo não faz assim vai lá que o Valdeci vai limpar a lente vai ficar maravilhosa não vai passar por esta dizer que foi fake lá depois era montagem não, era lente suja mesmo não deixe ficar assim registre os seus bons momentos com qualidade técnica da Profimac lá em Porto Alegre na Doutor Flores 231 a Sindapa que entra a Mandaí em Bé toma conta da sua casa e da sua empresa não é que a Sindapa seja os caça-fantasmas mas é caça-malandro não tem jeito entendeu o único gato que entra na tua casa com a Sindapa é o gato de estimação os outros não entram então entra a Mandaí em Bé já sabe não pense em outra é a Sindapa Sopatas banho e tosa na Avenida Protásio Alves 2391 na Zona Nova entra a Mandaí com telebusca se não dá mais pra aguentar o cheiro do busco em casa tá naquele estado né mas agora graças a Deus saiu só hoje então já dá pra dar o velho cheiro de cachorro molhado e aí ele faz assim benção de sabor olha só chás terapêuticos especiais para o seu momento de autocuidado com a saúde com o bem-estar confira lá no site no Facebook no Instagram ou pelo telefone 998-9514-14 pra tomar um chá que faz bem pra tua saúde nos festivais de antigamente como o Paulo Urgente Natal da Tua de chá de coco mesmo a gente só fazia da dor de barriga e de cabeça esse chá não tem e não tem que ter um folclórico mesmo então esse é o bem-sabore esse chá não tem esse chá não olha só acompanhe as nossas câmeras claro exclusivas ao vivo e as notícias da região e do mundo aqui você vai tendencianoticias.com Wilton muito obrigado por ter visitado a gente muito obrigado vamos estar juntos lá na Moenda e com certeza mais uma edição de sucesso como todas essas outras se Deus quiser e adquirir a gente quer fazer acima de tudo a cultura e a música presente na vida de cada um cultura é saúde é saúde para a alma é saúde para o corpo e a gente quer trazer esses momentos felizes de novo para o público através da 35ª Moenda e 11ª Moenda Instrumental e 1ª Moendinha dias 12, 13 e 14 de agosto em Santo Antônio da Patrulha ouviu aí a música que tu entende não faz mal para a coluna não conta nada mas conta muita coisa e junto também a gente interrompendo que tem junto da Moenda vai acontecer paralelamente a Feira do Livro de Santo Antônio da Patrulha e no outro final de semana vai acontecer a FENACAM a Festa Nacional da Cachaça da Rapadura tradicionalmente então o pessoal que está lá querendo a Rapadura de Santo Antônio apareça de 10 a 21 tem programação em Santo Antônio para toda a família tem shows maravilhosos tem Moenda da Canção tem Feira do Livro tem a FENACAM então acompanha a programação completa no site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e da Moenda no www.moendadacancal.com.br Entendeu então? Vamos lá um festival que faz bem para a mente com aquelas músicas belíssimas é isso aí nós vamos indo embora agora com o Tendência Entrevista e voltamos na segunda-feira Newton mais uma vez muito obrigado estamos sempre juntos até a próxima